Então vou mostrar para vocês, estou aqui vestida bem simples mesmo de casa, porque senão eu não gravo esse vídeo e eu tenho que lavar toda a roupa. Então, algumas compras de verão que a gente fez, principalmente para a Vanessa, e eu acabei pegando duas coisinhas para mim também, vou tirar aqui os cabides. Pegamos essa malha verde água, escrito Love, agora ela está completando nove anos e ela não quer mais vestir como uma criança pequenininha, então foi bem difícil escolher, mas é isso, está crescendo e está crescendo saudável. Essa blusinha custou 2,99€, não estava na promoção, mas a DGNM tem preços excelentes, 100% algodão, as coisas, a maioria das coisas, né? E uma blusinha na t-shirt, normal, simples, escrito Love com essas margaridas. Tem duas peças que ela já usou e que estão, uma lavando e uma ela está usando, então não vai dar para mostrar agora, mas depois eu mostro mesmo uma olhada para vocês. Pegamos também essa sainha de pregas, esqueci, não é bem plissada, mas é bem bonitinha, bem fresquinha de viscose. Essa daqui também é 6,8 anos e ela custou 6,99€. Pegamos esse shortinho em algodão, bem simplesinho e ele custou 2,49€, essa mamãe era 5,99€, também 6,8 anos, porque ela é bem magrinha, então ficava caindo o tamanho 9,10, 8,9€. Mas ficou bem bonitinho, esse outro shortinho também de algodão, lindo. E ele foi 2,99€, o preço normal seria 6,99€ e ele é 6,7 anos também. Depois pegamos esse short jeans, tampadinho, com conchinhas, de elástico na cintura, também tivemos que pegar um número menor, porque o outro ficou largo para ela. E esse é 6, não, esse é 7,8 anos, ele custou 7,99€ e o preço normal era 14,99€. Aí vai dar para ela usar esse ano e talvez também próximo ano, né? Porque ele não está estreito demais e ele é de, como fala, tem elástico, stretching. Pegamos essa t-shirt, tudo ela que escolheu, tá gente? Eu só ajudei. Ela tem esse detalhezinho aqui na manga, um algodão muito bom, até melhor do que os outros, tipo malve. E ela custou 3,99€, ela é 8,10 anos, o preço normal era 9,99€. E é de uma coleção nova, Emma Jane para H&M, com essa estampa bem tropical, né? Pegamos esse top, né? Essa batinha, bem bonitinha também, de um tecido, que parece popeline, bem fresquinha. Ela custou 6,99€, o tamanho é 8,9 anos e ela custava 9,99€. Todas essas comprinhas foram dos saldos, que a gente foi exatamente no primeiro dia de saldos, que começou no dia 1º de agosto aqui esse ano. Normalmente os saldos começam no início de julho, no meio de junho e início de julho, não me lembro bem. São saldos que são obrigatórios, né? Por lei tem os saldos aqui na Europa, em todos os países. E esse ano começou mais tarde por causa do lockdown, né? Então eles deram tempo para as lojas se recuperarem. Aí ela quis pegar esse vestidinho aqui, cargo, bem bonitinho. E ela quis ele porque eu tenho um muito parecido. Aí ela queria me copiar. Ele custou 9,99€ e o preço era 14,99€, normal. E ele é 8,9 anos também. Eu achei ele lindo, 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 lindo. Até porque eu tenho um muito parecido, né? Então como não gostar. Aí ela fica querendo que a gente coloque no mesmo dia. Que vai fazer o look mãe e filha. Aí de t-shirt, a última que ela pegou é essa daqui. Última não, penúltima porque ela está com uma vestida. Vou mostrar para vocês. Foi essa aqui, básica, branca. E ela tem esse decalque aqui, que é tipo com glitter. Escrito hello. Bem simplesinha, mas bem bonitinha também. Então fica aí até o final. Porque eu vou mostrar as outras duas peças. Uma que ela está vestida e a outra que está secando para vocês, tá? Então fica até o final do vídeo. E aproveita para se inscrever aqui no canal, se você está chegando agora. Faz um tour aí pelo canal, porque tem vários vídeos de tudo. Porque o canal aqui é de tudo um pouco mesmo. E deixe o seu like, compartilha com seus amigos. E me segue também lá no Instagram. Eu estou sempre postando por lá. Aí ela quis pegar esse vestido também. Ele ficou bem longo para ela. Ele é de... Acho que é organza que fala. É um tecido sintético. O que não tem dizendo, mas eu acho que é organza mesmo. Ele é bem verão mesmo. Bem leve, solto. E elegantezinho. Vai usar no aniversário dela. Ah, o vestido custou R$ 9,99. O preço dele era R$ 17,99. E ele é R$ 8,99. Essas são as comprinhas que nós fizemos para a Vanessa. Agora eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei para mim. Pouquíssimas coisas. Na verdade, de duas peças. Que eu comprei anteontem, né? E tem umas outras também que eu comprei outro dia. E que eu vou mostrar para vocês mais que estão lavando. Dois tópicos, na verdade. Primeiro é esse aqui. Todo larguinho. Adorei a cor. Por isso que eu quis. Bem simples. Com furufru. Larguinho. E aqui ele tem essa alcinha. E tem esse lacinho. Mas ele não solta. Ele é costurado aqui. Aí fica essas duas tirinhas para você amarrar ou deixar. Como preferir. Ele custou R$ 7,99. O preço normal seria R$ 14,99. E ele é tamanho S. A S aqui é S de small. Que é piccolo. Pequeno. Lapei, né? No Brasil. Aí peguei também lá. No primeiro dia de saúde. É esse outro top. Amarelinho. Com florzinhas, né? Amarelinha. Ele tem essa alcinha bem furufru. Eu gostei bastante. Você pode usar normal. Pode usar também para marcar caia. E ele é de um tecido também. Uma crepe, eu diria. Mas não é uma crepe daquelas muito sintética, não. É um crepe quase algodão. E foi muito barato. Ele custou R$ 4,99. O preço normal dele seria R$ 14,99. E ele é tamanho R$ 34,00. Agora eu vou pegar as outras coisas e já volto. Só eu mesmo para mostrar coisas molhadas para vocês, né? Só por isso já vale um joinha e um comentário aqui embaixo. Pelo menos um coraçãozinho, tá gente? Por favor. Eu comprei essa saia longa cargo. Que ela tem um tecido bem bom, sabe? É uma pupelina, eu acho também. Mas ele é meio setinado. Essa cortina, gente. O vento está batendo na cortina. Então, é um tecido bem setinado, bem bonito. E tem foto dela minha com look lá no Instagram. Então, vão lá. Deixar o coraçãozinho de vocês. E ela tem esses dois bolsões aqui. Não tem nada. É só lisa e depois tem esses dois bolsões de lado aqui. E o frufru. E ela também tem um cintinho. Essa é a outra blusa que eu falei para vocês. Outro top. Igual amarelinho. Considere que seja o mesmo preço. Se não for, foi um pouco mais. Tipo, uns R$ 1,00 a mais. Máximo R$ 2,00. E também ele é R$ 34,00. Igual ao outro. Portanto, é que eu não experimentei. Eu só olhei o tamanho e peguei igual. E eu usei ele com a saia cargo. Então, tem o look lá no Instagram. Vai lá. Essa é a outra peça da Vanessa. Que estava lavando, né? Que estava secando já no varal. Vou recolocar. Que é essa macacãozinho curto. Eu usou ele ontem. Ele é de viscose. Também bem, bem, bem fresquinho. Com esse babadinho aqui na frente. Simplesinho. Ele custou R$ 12,99. Isso eu lembro. A saia, eu paguei ela antes dos saldos. Foi R$ 17,99. Ela custava uns R$ 25,00. Mais ou menos. Porque a H&M tem sempre promoção. Mesmo fora dos saldos. Agora ela está mais barata ainda. Eu acho que está R$ 14,99. Essa é a outra malha. Que está escrito Sunshine Team. Ela é bem simples. Uma t-shirt. Com esse degradê. Nem sei como. Tie break. Não sou como se chama. Como se chama. E tem esse de amarrar aqui. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. E também de me seguir lá no Instagram. Que eu posto sempre coisa por lá. Então, corre lá. E me segue. E me segue. Obrigado.